Olá, está no ar o programa Direito e Globalização. Bom, voltando hoje de férias, e você pode nos assistir no canal 9 da NET, o Analógico Digital, 72 ou 99 da TVA e 186 da TVA Digital, ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Eu vou repetir, www.tvaberta.tv.br. E se você tiver dúvidas, sugestões, pode enviar um e-mail para nós, pelo direitoglobalização.tvaberta.tv.br. Vou repetir também, www.direitoglobalização.tvaberta.tv.br. Ou acesse a nossa página através do Facebook, é só digitar Direito e Globalização. Lá você assiste este programa e os anteriores. Você também pode entrar em contato com a nossa produção. Nossa convidada de hoje é a doutora Heloísa Estelita, presidente da Comissão Amigos Curi do IBSECRI, professora e advogada. E comigo aqui, dividindo a bancada, Cristiano Marona. Seja bem-vindo outra vez, Cristiano. Muito obrigado, Martinho. Prazer em estar aqui novamente. E temos hoje uma ilustre convidada, a doutora Heloísa Estelita, que é uma companheira de IBSECRI, uma ilustre advogada, e que preside a Comissão de Amigos Curi do IBSECRI. Então, para começar a nossa conversa, eu pediria à Heloísa que falasse um pouquinho sobre a Comissão de Amigos Curi do IBSECRI e os trabalhos que essa comissão vem desenvolvendo. Eu só vou pedir um minuto, que eu esqueci de dar o telefone. Se você estiver nos assistindo, querendo ter uma dúvida, ligue e participe pelo telefone 3877 0078. Vou repetir, 3877 0078. Nós estamos ao vivo e aguardamos sua participação. Desculpe. Boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A Comissão do IBSECRI foi uma proposta que eu avancei para o Instituto há uns dois anos atrás, oriunda da minha experiência no próprio Instituto, no Supremo Tribunal Federal há alguns anos. E a partir da gestão do ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal começou a se abrir para que a sociedade civil pudesse também participar no controle de constitucionalidade abstrato exercido pelo Supremo. Isso se dá como? Através desse Instituto do Amigo da Corte, que não trabalha nem para uma parte, nem para outra, então nem a favor de uma inconstitucionalidade, nem contra essa inconstitucionalidade, mas sim como amigo do tribunal, trazendo subsídios para ajudar o tribunal a resolver de forma justa e legal a questão. E, nesse sentido, nós começamos nossas atividades no final de 2010, quando pedimos a admissão num caso que deve ser julgado esse ano, no qual se aegui que a reincidência como agravante da pena seria a dupla punição do criminoso pelo mesmo fato. Ele teria já cumprido sua pena pelo crime anterior e, no próximo crime, a pena é acrescentada um pouquinho a mais em virtude daquele outro crime pelo qual ele já deveria estar livre e porque cumpriu sua pena. Em linguagem leiga, zerado com a sociedade. Zerado. Cumpriu a pena? Zerou. Não poderia responder de novo, ainda que a título de um pequeno aumento, por aquele crime já zerado. Outra questão na qual o IBCCrim foi admitido e participou no julgamento no Supremo foi a da marcha da maconha, a DPF 187. Nós fomos admitidos, fizemos sustentação no plenário, inclusive os memoriais do IBCCrim que foram redigidos pelo doutor Luciano Feldens foram muito citados pelo ministro Celso Timelo. A DPF foi julgada procedente para que se excluísse do âmbito do crime de incitação à prática criminosa o suporte à legalização, as manifestações pacíficas de suporte à marcha da maconha naquele caso. E agora temos a perspectiva, nesse ano, de julgamento da DPF 54, que é dos fetos anencefalos, na qual o ministro Macuarelli não admitiu os amicos, mas designou audiências públicas. Da Lei Seca, também, sob a relatoria do ministro Lewandowski, que vão ser realizadas duas audiências públicas agora em maio, dias 7 e 14, o Instituto já foi admitido e o doutor Rogério Taffarello vai nos representar nessa audiência. E também vamos postular ainda esse ano, o doutor Cristiano Marona já preparou o nosso pedido de admissão, no caso que discute se deveria ou não ser criminalizado o pote de intupecentes para uso próprio. Não o tráfico, mas para uso próprio. Se essa conduta não deveria ser descriminalizada, porque só diria respeito à própria pessoa, sem causar danos a mais ninguém. E também devemos pedir admissão, no caso da composição cênica das salas de audiência, principalmente na esfera penal, a uma lei do Ministério Público que diz que ele tem que sentar acima, no tablado junto com o juiz ao lado direito, e isso criaria uma impressão que tem efeitos nas testemunhas, no júri, para os jurados, de que são dois, o promotor e o juiz, na verdade o promotor e o juiz, contra um, que é o advogado de defesa que fica lá embaixo. Mas essa é a sensação mesmo que acaba ocorrendo em uma audiência para o leigo. Ele sente que o Ministério Público está ali participando ao lado do juiz, da acusação, enfim, de todos os procedimentos, mas ele é um amigo do juiz e está em posição superior ao advogado. Na tradução simbólica é o que acaba ocorrendo. O argumento da Ana Matra até, que é quem propôs a ação declaratória de inconstitucionalidade, é muito interessante, a ação direta de inconstitucionalidade, eles dizem o seguinte, em outras situações nas quais há representantes também da população, como por exemplo, a ação popular, que é proposta por um cidadão e não por um membro do Ministério Público. Isso. Nem por isso esse cidadão que propôs a ação popular vai se sentar acima e ao lado do juiz. Sem dúvida. Acima do tablado e ao lado do juiz. Então, quando o Ministério Público atua como parte, ele deveria ser tratado igualmente. Então, essa é uma questão que vai ser desenvolvida pela nossa equipe do Rio, sob a chefia do Diogo Malan, quem deve preparar esse caso. Eu tenho uma pergunta, já chegou uma pergunta aqui do público, é do Jaime, o Jaime sempre nos acompanha aqui. Jaime é do Jardim Bonfioli, para quem não o conhece. E ele faz a seguinte questão, com a aprovação da ficha limpa, esse assunto vai render, né? a presunção de inocência, quando há instâncias, quantas instâncias há serem recorridas? Virou letra morta no direito brasileiro? A presunção de inocência? É, não sei se eu... Elô. Elô. Essa é uma questão delicada, uma questão de se interpretar radicalmente ou não a presunção de inocência, e na linha do que o Supremo entende como presunção de inocência, efetivamente, a ficha limpa causa problemas sérios, porque uma decisão de segunda instância não pode ser interpretada como uma condenação. Claro. Mas pela ficha limpa, sim, né? Sim. É, que na verdade, embora esse seja um tema também que eu acredito estranho a quem milita mais propriamente na advocacia criminal, mas pelo que a gente ouviu dizer, o Supremo, no fim, acabou buscando uma espécie de artifício para contornar o obstáculo da presunção de inocência, no seguinte sentido, essa questão não seria exatamente uma aplicação direta do postulado da presunção de inocência, mas uma condição de elegibilidade, né? Então, o legislador, com o objetivo de proteger a probidade e de forma a melhor qualificar a representação política, teria criado, né, essa exigência, segundo a qual o candidato não poderia ostentar uma condenação criminal em segundo grau, ainda que passível de recurso, né? Para não violar diretamente a presunção de inocência, então, entendesse que isso seria uma condição de elegibilidade, o que estaria no âmbito da discricionalidade legislativa, no sentido de ser possível exigir isso dos candidatos. Mas essa é uma questão muito polêmica e, do ponto de vista jurídico, muito discutível, né? Embora o Supremo tenha decidido esse sentido. Na verdade, embora exista tudo isso, nessa legislação atual, o assunto está encerrado, não há como mais recorrer sobre isso, a não ser que outro aspecto da lei de ficha limpa possa ser medido, mas sobre isso, e eu tenho acompanhado a disposição da criação de um novo instrumento jurídico, revendo essa decisão do Supremo, que eu acho que, tecnicamente, está incorreto. Na minha opinião, acho que houve um abuso muito grande. E ontem, inclusive, o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista no jornal Estado de São Paulo, mais ou menos nesse sentido, né? Criticando essa decisão, ele que ficou vencido. É, ele foi voto vencido. A questão é que está... O ônus da morosidade do judiciário nos julgamentos de processos penais tem redundado em essas outras medidas. Porque se nós tivéssemos julgamentos céleres, a questão do ficha limpa é a demora. No fundo é isso. Demora tanto para eu ter uma decisão final que eu tenho que criar um outro recurso para barrar esse candidato. Então, é uma saída, né? É um viés, é uma saída pelo lado para contornar um problema que é um problema difícil de resolver. Mas se a gente pega uma série de decisões do Supremo, vai pela casuística, né? Sim. Súmula, vinculante, isso, aquilo vai... Porque a morosidade do poder judiciário não pode continuar, então vamos resolver pela tópica da ficha limpa desde aquela decisão. Não, e esse é um assunto tão importante que até a PEC dos recursos, né? Busca antecipar o trânsito em julgado para a decisão do segundo grau e permitir que recursos especiais extraordinários sejam uma espécie de ação recisória. Até queria ouvir a opinião da Heloísa sobre esse assunto. A minha opinião sobre esse assunto, eu acho que a PEC dos recursos é mais uma dessas medidas, porque pelos próprios números que o Supremo Tribunal Federal apontou, o impacto dela seria muito pequeno também. Pelos números que ele mesmo, o Demont, apresenta em termos de recursos especiais, recursos extraordinários também, especiais admitidos. Se não me engano, o ano passado, o ano retrasado, quando essa questão foi colocada mais em pauta, se não me engano, havia uma média de 300 recursos extraordinários admitidos no Supremo, sendo que a maior parte deles tinham sido interpostos pelo Ministério Público e não pela Defesa. Então, já há um filtro que controla as subidas desses recursos, tanto que esse número é muito pequeno, 300, né? É muito pequeno. Então, não vejo como essa proibição pudesse gerar esse efeito. Creio que é mais uma consequência de um problema administrativo da falta de juízes. Nós temos falta de juízes. Hoje, você tem um país que cresce, a população cresce muito. Quanto mais educação, mais as pessoas sabem dos seus direitos e, portanto, buscam. Isso é um sinal maravilhoso, isso não é um sinal ruim. E temos uma Defensoria Pública que está se estruturando cada dia a mais, que tem feito um trabalho maravilhoso, especialmente aqui em São Paulo. Então, o Poder Judiciário está sendo mais demandado, isso não é ruim, pelo contrário, isso é muito bom. Falta equipar o Poder Judiciário para poder dar conta de uma demanda de um país continental. Então, tem que aumentar o número de juízes, o número de servidores, informatizar. Isso dá trabalho. Isso não tem PEC que resolva. É trabalho de formiguinha. Eu vou encerrar esse primeiro bloco por aqui e, depois do intervalo, voltamos. Já, já. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O Programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. O Programa Direitos Humanos É uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Os animais. O espaço deles é o mesmo que o nosso e com eles dividimos o mundo. As ruas, a casa. Mas eles são maltratados todos os dias. Machucados, massacrados. Sua assinatura pode ajudar a protegê-los. Assine hoje a Declaração Universal de Bem-Estar Animal. Um acordo para que o bem-estar animal importe e os maus-tratos tenham fim. Olá. Informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo. Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no Programa Direito e Globalização. Lembrando você que estamos ao vivo. E ligue e participe pelo telefone 3877-0078. E hoje nós estamos recebendo a doutora Eluísa Estelita, presidente da Comissão Amicos Cury do IBC Crim, professor e advogado. Nós recebemos no intervalo uma questão aqui do Carlos Figueiredo. Carlos Figueiredo é do bairro da Saúde. Pergunta. Como bem lembrou o ministro Gilmar Mendes, a mesma opinião pública que pediu a lei ficha limpa é a mesma que elege candidatos ficha suja. Se a presunção de inocência não vale mais, precisamos voltar para a escola. Esse é o comentário dele aí. É, a lei da ficha limpa também tem um componente paternalista, né? Exatamente. Ela julga que o eleitor brasileiro não sabe votar. Não sabe votar. Então, como é também essa questão... Várias dessas questões de dizer você é muito ignorante, você precisa ser cuidado pelo Estado, eu não vou deixar você escolher assim com tanta liberdade, e eu já vou antecipadamente escolher, pré-escolher os candidatos que não prestam. Por que nós não poderíamos ter um candidato que cometeu crime? Ele é menos cidadão? Eu não consigo ver assim. Essa é uma boa colocação que está falando. Eu não consigo ver assim. Ele representa, inclusive, uma classe de pessoas condenadas. Mas, nesse sentido, a gente poderia, inclusive, estender no raciocínio. Eu gostei, me ocorreu agora. Estou aqui. A gente deveria estender nesse tipo de raciocínio. Nós deveríamos estender o voto, ou estudar a reflexão sobre estender o voto ao preso, né? Que hoje está impedido. É isso que eu ia dizer. Veja, nós estamos falando de pessoas que foram acusadas e que ainda não foram definitivamente condenadas. No processo criminal, se a pessoa, no curso do processo, tem a sua prisão cautelar decretada, essa pessoa presa cautelarmente tem o direito de votar, porque só perderá o direito de votar se for condenada definitivamente. Se o próprio preso provisório tem o direito de votar, por que tirar de quem está sendo simplesmente acusado ou que já foi condenado, mas não foi definitivamente condenado, tirar o direito de se candidatar. E eu acho que o que a Luísa falou é exatamente o que eu penso. E nessa linha, nós vamos resgatar na história momentos em que justamente os detentores do poder entenderam que o povo precisava de uma tutela, que o povo não sabia votar e que, portanto, era preciso tomar uma medida. Nesse caso, houve essa restrição ao direito de escolha alijando do pleito aqueles que sofreram condenação em segundo grau. Na época da ditadura militar, da última, o argumento era o mesmo. O Congresso foi fechado, os governantes passaram a ser escolhidos diretamente por quem detinha o poder, sob o argumento de que, não fosse assim, a escolha não seria adequada, o povo não teria maturidade suficiente para escolher os seus representantes. Se você pensar nessa linha, todas as distorções que nós possuímos no Congresso Nacional residem no pacote de abril de 77. Ou seja, maiorias artificialmente construídas em função de interesses cartoriais. Os biônicos. O senador biônico, que acabou deixando de existir. Mas, enfim, fecharam a casa, reformaram, fecharam a casa. Em abril, o Geisel reformou, fez o pacote de abril e reformou. E todas as distorções estão presentes até hoje. O que significa isso? Significa que o autoritarismo nunca é uma boa escola. Exatamente. Mesmo numa democracia... Mesmo numa democracia. Mesmo numa democracia. Porque a democracia não está livre de essa ou aquela legislação ser autoritária. Ao contrário, sempre a tentação do autoritarismo. Controle sobre a imprensa, isso, aquilo, aquilo outro. E a gente tem que estar um pouco atento a isso para não deixar passar. Porque se você faz um atentado aos direitos fundamentais da pessoa humana, aí considerado democracia, liberdade, enfim, todo aquele conjunto de direitos, você está arriscando a democracia. E é pouco a pouco que as coisas vão ocorrendo. Exatamente. E você não deixa a população, o eleitor, aprender com o erro deles. Exato. E essa é a grande contribuição da democracia. Ela acompanha esse processo de desenvolvimento humano. A gente aprende errando muitas vezes. Você não deixa errar, como não deixa escolher, antecipa um juízo sobre a minha capacidade de escolher o meu candidato. de todos os brasileiros. E a questão do voto do condenado, porque tem o voto do preso provisório, ela está na Constituição, para surpresa geral. A pessoa condenada, criminalmente, definitivamente, não pode votar. Então, nós, da área penal, a gente se pergunta, a pena é privativa de liberdade ou ela é privativa da cidadania? Por que uma pessoa condenada não pode votar? Sem dúvida. Não é mais cidadão? Ele foi posto racismo, como na Grécia, antiga? Eu acho, suponho, que a razão de ser dessa proibição, que eu acho também questionável, é o fato de que se imagina que essa pessoa vai fazer uma má escolha, ou, eventualmente, até uma escolha de alguém comprometido com interesses criminosos. Mas, na ESA, a gente volta ao tema da tutela. Exatamente. É algo que, a meu ver, não se justifica. Voto quase um voto cabresto. E falando nessa questão de democracia e autoritarismo, até o Alberto Zacarias Toron, que é advogado com quem você trabalha, tem um artigo muito interessante em que ele fala desse paradoxo de leis penais autoritárias em regimes democráticos e leis democráticas em regimes autoritários. Uma das discussões que nós vivenciamos hoje é a da restrição do habeas corpus. Nós sabemos, quem milita na advocacia criminal, que o habeas corpus é hoje um dos poucos instrumentos que permite uma defesa efetiva e, muitas vezes, antecipada. Você pode levar questões que demorariam muito tempo para chegar no Supremo, no STJ, por meio do habeas corpus. E eu queria ouvir de você qual a sua opinião sobre essa discussão e sobre o papel, a importância do habeas corpus. Marona, no nosso sistema recursal, que é retrógrado, para dizer o mínimo, a única coisa que a gente tem é o habeas corpus. E eu acho, até para fazer uma ligação com a questão da lei seca, a consequência de um processo penal já é devastadora por si. Eu não posso esperar um extraordinário meu não ser admitido, como provavelmente não será, para eu sanar uma nulidade porque a existência do processo penal na vida de uma pessoa causa muitos danos. Um deles é, por exemplo, a da ficha limpa. Então, tem que ter medidas urgentes que possam resolver problemas urgentes. Todo problema do processo penal é praticamente urgente. Mas qual é a proposta da reforma do habeas corpus? A proposta original da comissão é reduzir só para preso. Só para discutir prisão. Só para discutir prisão. E aí todo o conjunto de liberdade democrática a gente perde a possibilidade? Não, aí, por exemplo, se todo o processo está fundado numa prova obtida de familista, por exemplo, com base a uma tortura ou numa interceptação ilegal. Escuta telefônica. Você teria que esperar, você não poderia usar o habeas corpus nunca se o seu cliente estivesse solto. Teria que esperar para você acessar o Supremo um extraordinário que provavelmente não seria admitido, para lá na frente depois a pessoa ter sofrido um processo por 8, 10 anos fora o dinheiro público que foi gasto, você conseguiu uma declaração. É, porque isso é interessante dos países da common law, eles sabem exatamente quanto custa um processo. Então, o juiz, lá não tem medo de anular ou dismiss the case, né? Quando ele vê que não tem futuro porque custa uma futura num processo. É caro. Então, o habeas corpus, hoje em dia, no nosso sistema, ele não pode ser tolhido de fama alguma e eu, nisso eu tenho absoluta confiança, pelo menos no papel do Supremo Tribunal Federal. Eles não vão amesquinhar. Eles não vão amesquinhar o papel do habeas no sistema atual. E tem a Vera Lúcia Silva, Vera Lúcia do bairro da Penha, Zona Leste, né? Zona Leste. E ela faz uma observação. O Maluf, com todos os seus crimes, foi eleito várias vezes. Isso é verdade. Ele foi governador biônico em 82, a partir de 82, ele foi ser deputado federal. O número dele era 111. Eu acho que o povo realmente não sabe escolher e para o bem comum essa lei tem que ser implantada. Essa é a opinião dela aí que eu acho que a lei fica limpa, que respeitamos aí e vão seguindo o debate. Se alguém tiver outra opinião, por favor. A única observação que eu faço é o seguinte, talvez a lei consiga impedir que certas pessoas se candidatem. Agora, isso não vai significar necessariamente uma qualificação maior dos eleitos. Eu tendo a achar, para encerrar, minha opinião sobre isso aqui, isso é uma mistificação. Exatamente. Porque nem todo servidor público, nem todo, eu estou falando de maneira geral, nem todo cidadão que participa da corrupção tem uma condenação. Aliás, a maioria não tem, até porque não se descobre, vai se descobrir lá na frente. Então, isso não é cáusula impeditiva de corrupção no país, de nada. Infelizmente, isso não vai resolver. O que resolve é uma reforma política, são outras coisas que vão resolver isso. Não só a reforma política, porque se a reforma política é desacompanhada de outras medidas, que passa pela educação, tudo mais, você não resolve nada. A coisa é o maior controle da sociedade, participação da sociedade. Mas vai lá, Marão. Eu ia aproveitar aqui a presença da Heloísa, para ela falar um pouquinho também sobre um outro assunto que está muito em voga, nós tivemos agora um julgamento momentoso que ganhou a mídia, etc., em que o papel do advogado mostrou ser muito mal compreendido. Quer dizer, o advogado sendo ofendido, isso já tinha acontecido anteriormente, num outro caso rumoroso também. E no final das contas, é o próprio direito de defesa quem parece estar na berlinda. Eu pergunto a você, Luiz, por que você acha que existe essa má compreensão de como funciona o jogo democrático? Que o processo e o processo criminal nada mais é do que uma manifestação da democracia. Para que uma decisão seja justa, ela precisa obedecer certos critérios e basicamente dar à defesa a mesma possibilidade que tem a acusação para que o juiz possa tomar uma decisão adequada e justa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o papel do advogado criminal, sobre essa má compreensão, sobre o estigma que existe hoje na sociedade a esse respeito. Eu vou um pouco atrás para, no meu ponto de vista, para explicar isso. Eu acho que o brasileiro em geral tem muito pouco amor às suas liberdades. Ele normalmente não as conquistou, elas foram dadas, nós somos um povo paternalista, a gente gosta do paternalismo nesse sentido. Tirando várias pessoas que lutaram na época da ditadura, nós não lutamos para conquistar essas liberdades. Isso explica, por exemplo, como no senso comum, se você perguntar o que acham do sigilo bancário, quem não deve não teme. Então, é uma visão assim, eu fui feita para o Estado, o Estado é bonzinho e fará tudo de bom para mim, quando a história da humanidade mostra que é exatamente o oposto. Onde tem poder, tem tendência ao abuso. então, essa visão de que o Estado e, portanto, o Estado promotor de justiça, o juiz, versus o acusado, que é a parte privada, eles estão com a razão e esse aqui só pode estar sem a razão. E quem defende esse aqui está mais sem razão ainda, porque ainda faz isso profissionalmente, entendeu? Ainda ganha dinheiro com isso. Essa é a questão, é falta de amor à própria liberdade, é a falta de respeito à própria liberdade. E, ainda conectando com outro tema que está em voga, eu espero realmente que as comissões da verdade sejam implementadas e que... A de São Paulo já começou. ... possam saber o quanto custou para que nós, hoje, possamos falar exatamente o que pensamos em praticamente qualquer lugar. isso não veio a nenhum custo. A perda histórica da lei de anistia, que era histórica para mim, muito mais que qualquer coisa, é porque as pessoas saibam que nesse país muita gente morreu e foi torturada para que nós, hoje, pudéssemos viver num sistema de liberdade. Então, eu acho que uma visão liberal, ela leva um respeito pela defesa. Ela leva um respeito às pessoas sempre que elas se confrontarem com o Estado. E, nesse sentido, o papel da defesa nos casos criminais é justamente de conter todo esse aparato estatal que está sendo usado contra uma pessoa ou fazer com que esse exercício seja dentro da lei. Não é à toa que a Constituição de 88 pós-ditadura tem um inciso com direitos fundamentais que tem mais, tem um artigo com direitos fundamentais que tem mais 70 incisos. O quinto. o quinto é a compreensão da importância de se garantir direitos individuais porque, volto a dizer, o Estado foi feito por nós e para nós e não o contrário. Eu vou encerrar o segundo bloco por aqui e voltamos já já no programa Direito e Globalização. nos aguardem. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. São Paulo é o estado mais rico do Brasil e apesar disso mais de 15 mil pessoas adoecem de tuberculose por ano. Fique atento aos sintomas como a tosse por mais de três semanas. Procure imunidade de saúde e faça o exame que é gratuito. O tratamento dura seis meses e deve ser feito até o final. A tuberculose tem cura e o preconceito também. Uma campanha do Fundo Global. Xixi no Pai queremos que todos façam homens mulheres crianças brasileiros ou não nobres lebeus músicos desportistas pessoas que são metade de um e metade de um outro coisas do além pessoas de outros planetas fenômenos do cinema enfim que você vai digitar convidado. Só tem que digitar o Pai a Júlia é Mata Atlântica. Olá Informação é Cidadania se você quiser estar informado veja um programa que eu recomendo Direito e Globalização esse merece ser assistido eu recomendo Estamos de volta no programa Direito e Globalização recebendo hoje a doutora Eluísa Estelita presidente da comissão de Amicos Cury e BCCRI e no intervalo houve duas perguntas aqui chegaram umas perguntas aqui eu vou ler a Tarsila Guimarães a Tarsila Guimarães é do bairro da Vila Mariana e ela faz a seguinte observação e pergunta o judiciário demorou quase 25 anos para absorver um ex-prefeito de São Paulo no caso da doação de Fuscas para os tricampeões de 70 se já existisse lei da ficha limpa esse ex-prefeito ficaria esse tempo todo sem poder se candidatar e os seus direitos políticos seriam suspensos essa é a pergunta dela consta da pergunta que foi absolvido ele foi absolvido e a pergunta se já existisse a lei da ficha limpa esse ex-prefeito ficaria esse tempo todo sem poder se candidatar e os seus direitos políticos seriam suspensos ficaria esse tempo todo sem poder se candidatar e aí voltamos ao mesmo problema 25 anos foi 25 anos 25 anos então é o problema da morosidade do judiciário sendo resolvido por outro viés mais rápido mais barato que dá menos trabalho e o Jaime o Jaime do Jardim Bonfilho está voltando aqui com a gente ele fala com a chamada lei da ficha limpa o Ministério Público não terá um poder maior e o Brasil poderá ser uma república de promotores sim e aí também que se conecta com outro tema que está em debate no Supremo que é a questão da prerrogativa de foro a prerrogativa de foro é um requisito que diz que alguns políticos só podem ser processados perante alguns tribunais para que isso foi feito? para que se filtrasse o uso de ações o uso do acionamento na justiça uso político disso contra determinadas pessoas então não é qualquer um que pode entrar com uma queixa crime contra a presidente Dilma Rousseff é o Supremo que vai controlar isso porque se teme que contra essas pessoas possa haver uso político né isso junto com a lei da ficha limpa pode se incrementar muito mais o uso político esperamos que as pessoas o poder judiciário saiba filtrar isso e conter já que as consequências são muito muito complicadas até porque a gente não tem um prazo para a conclusão do processo penal então um candidato com condenação em segundo grau né que é a exigência da ficha limpa se isso ficar pendente muito tempo ele vai ficar vários anos sem poder desenvolver a sua atividade e até eventualmente ser absolvido no futuro agora vamos falar tem uma atividade isso a comissão de amicus curia do IBCCrim ela não se limita apenas as discussões que acontecem no Supremo Tribunal Federal parece que há um caso na corte interamericana de direitos humanos sim a defensoria a defensoria geral argentina entrou em contato com o instituto no ano passado eles conseguiram a admissão de um caso perante a corte interamericana né então os casos são encaminhados para uma comissão essa comissão vê se o caso tem bem fundamentado se tem provas e envia esse caso para a corte interamericana de direitos humanos a qual o Brasil faz parte inclusive o Brasil foi condenado por causa da lei de anistia e a corte esse caso foi admitido nesse caso dentre várias outras questões mas no que nos interessa tem conexão com o instituto a defensoria argentina sustenta a violação da convenção americana de direitos humanos pela imposição de prisões perpétuas para menores infratores a argentina tem prisão perpétua para menor de idade com caráter tanto desumano degradante e cruel o IBCCrim estabeleceu um convênio com a escola de direito da fundação Getúlio Vargas de São Paulo e já temos um grupo de alunos preparando o material que o IBCCrim vai depois apresentar perante a corte em junho a corte deve fazer uma audiência pública sobre esse caso e aí temos o prazo de 15 dias para protocolar o nosso escrito dando suporte no caso do IBCCrim especificamente a essa questão que uma pena de caráter perpétuo para um menor infrator é desumana cruel e degradante portanto viola a convenção interamericana eu desconheci esse fato do menor na Argentina nem sabia que existia prisão perpétua na Argentina supõe se existia para menor deve existir para maior de idade também não temos essa informação essa pergunta me foi feita outro dia acontece que o sistema da forma como ele ele prevê algumas revisões então não é manifestamente perpétua uma espécie de sentença indeterminada isso acaba tendo esse efeito sim e como fez a defensoria argentina ela invocou alguns casos específicos e demonstrou que na prática a forma como está regulamentada se consubstancia sim em uma prisão perpétua para os menores que coisa eu desconheci honestamente desconheci até hoje eu estou trazendo tanta novidade já que estamos tendo uma aula ao vivo aqui ao vivo em cores vamos lá o José Firmina da Vila Maria ele pergunta doutora a senhora falou sobre a descriminalização para que importa drogas no entanto essas pessoas sabem onde está o problema afinal eles compraram de alguém diz ele aqui essa observação que ele faz que é o então José Firmina nesse ponto eu concordo Ipsis Literis com tudo que o doutor Cristiano Marona que está aqui pensa sobre esse assunto sim compra de alguém e aí nós temos que diferenciar um pouco o comprador do vendedor o que se discute nesse caso eu nem vou falar de tráfico porque aí você vai ficar horrorizado com o que eu penso sobre isso vou falar do usuário o usuário o que se postula é que o usuário como ele sob o ponto de vista penal só pode ser crime aquilo que causa dano a alguém ou coloca a vida de alguém em risco de um terceiro então eu sendo maior de idade e tendo capacidade eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser se eu posso fazer uma tatuagem posso beber álcool porque eu não posso usar drogas hoje consideradas ilícitas que venham a ser consideradas lícitas há drogas até muito mais peniciosas do que a cannabis que são vendidas com taja preta ou em maço de cigarro ou em maço de cigarro então é isso que se discute especificamente nesse caso em que o IBCCrim fez o pedido de admissão volta a dizer quem fez é o doutor Cristiano a gente podia ouvir o que ele tem para dizer sobre isso antes do Cristiano falar alguma coisa tem uma pergunta aqui da Raimunda Santa Rosa Raimunda Santa Rosa do bairro da aclimação ela diz o seguinte vocês falaram sobre os custos de um processo qual o valor disso mais ou menos e por que é sempre tão demorado não tenho ideia do custo de um processo olha eu vi um levantamento do Tribunal de Justiça outro dia em São Paulo que dizia cada processo para o Tribunal de Justiça custava em torno de dois mil reais mas só o trâmite dele no que ele estava falando em relação à Justiça Federal porque onde não está a Presidente de Justiça Federal o TJ toca os processos então é que essa avaliação eu acho que ela ela leva em conta simplesmente o custo burocrático além desse custo e parece que é isso o mais importante é o valor da hora trabalhada do juiz do representante do Ministério Público não e no Tribunal o trâmite burocrático no Tribunal é o mais barato que tem porque é um monte de papel que vai andando é na primeira instância que é muito caro vamos dizer num processo penal você tem toda a parte de investigação a polícia trabalhando o delegado o perito e tem que colocar também o custo sob o ponto de vista do réu porque está todo mundo envolvido então as horas do réu as horas do advogado dele as horas das testemunhas tormento psíquico depois você tem tudo de novo isso no processo em si depois que a denúncia é recebida e na verdade o trâmite mais barato entre aspas seria no tribunal os recursos porque aí você não tem mais que ouvir testemunha não tem mais que colher prova nem faz perícia os atos são mais comprimidos e é demorado porque nós temos poucos juízes e o poder judiciário ainda não está equipado e preparado para isso também fruto de muito tempo de ditadura é óbvio que num regime autoritário não se quer um poder judiciário fortalecido então isso também é consequência de um período tem que observar o seguinte uma geração bastante grande o número bastante grande de juízes vem da ditadura não quer dizer que eles tenham tido compromisso com a ditadura mas o tribunal na ditadura era um tribunal que não era as decisões não eram comentadas nos jornais muito raramente isso ocorria e hoje é um tribunal que está sob a luz da democracia e isso muda muita coisa é um tribunal atolado de trabalho atolado de processo então isso mudou muito algumas mentalidades são autoritárias infelizmente outras não mas isso faz parte mas estão aí e a aposentadoria de um juiz hoje se for pela idade de 70 anos então muitos que vem aí tem alguns vícios infelizmente isso ocorre mas vamos voltar a questão do na verdade quem nos acompanha aqui já conhece a minha opinião e a opinião do IBCCrim também aquilo que a que a Luísa falou é exatamente a posição que nós defendemos nós entendemos que se trata de uma questão de saúde pública e que o direito penal não tem legitimidade para atuar nessa questão e inclusive a justificativa que se dá que a ciência jurídica criou para justificar a incriminação do porte de drogas para consumo pessoal é muito questionável é de que o portador representaria uma ameaça potencial de expansão do consumo que levaria a um aumento da dependência quer dizer são presunções que não possuem qualquer base fática e que na verdade tentam justificar a punição da autolesão o que é do ponto de vista técnico jurídico uma impropriedade por isso que também nessa questão o IBCCrim vai defender o entendimento de que o artigo 28 da lei de drogas é inconstitucional olha eu gostaria só de fazer um comentário Cristiano que diz respeito ao seguinte uma prova fática disso que você fala nós estamos com uma operação na Cracolândia acho que já há dois meses aliás o IBCCrim soltou o editorial do último boletim sobre esse assunto qual o resultado? Zero houveram não sei quantas prisões quantas internações quantas balas de borracha foram tiradas em seres caquíticos miseráveis estão na linha dos excluídos e dos excluídos exatamente qual foi o resultado? estão fazendo a marcha a processão do crack toda noite a mesma coisa e é o drama de tratar uma questão que é de saúde pública uma questão social de uma complexidade tremenda talvez exatamente como o caso de polícia e a gente discutindo isso lá no IBCCrim chegou a seguinte conclusão por exemplo o sujeito tem problema de alcoolismo o álcool é uma droga legal mas ele tem muito menos dificuldade de buscar um tratamento ou mesmo de ser encarado pela sociedade pelo fato de que o álcool não é uma droga proibida agora se além da doença ele ainda enfrenta o estigma de ser um fora da lei de ser um criminoso isso o afasta ainda mais quer dizer essa marginalização se acentua quer dizer então a questão é justamente buscar compreender esse fenômeno como ele é e é um caso de saúde em algumas hipóteses porque há situações também como no caso do álcool e de outras substâncias que não sejam nem mesmo a intervenção do ponto de vista da saúde pública e a prisão continua ocorrendo toda noite são presas pessoas pequenos traficantes usuários são internados compulsoriamente aquela coisa toda e qual a solução nada não resolveu nada absolutamente nada a coisa continua na estaca e que voltou só espalhou pela cidade o problema estava concentrado numa região que teve uma valorização imobiliária súbita começou a valorizar tiraram aquelas pessoas e se espalharam para o centro da cidade então hoje a gente caminha no Largo de São Francisco no IBC Crim o que havia lá naquela região toda você fica vendo a Cracolândia está espalhada por Higienópolis um bairro tão valorizado o que o editorial do IBC Crim disse é que essa operação ela tornou visível um drama social que ficava escondido por conta de uma governança voltada apenas para os mais ricos talvez no final das contas enxergar o problema talvez seja o primeiro passo para tentar buscar uma solução adequada mas esse problema da Cracolândia só para encerrar esse capítulo da Cracolândia ele começa um pouco antes quando as subprefeituras da cidade de São Paulo notadamente de Jabaquara começa a pedir documento e prender para investigação moradores de rua pessoas em situações limites começaram a fazer isso eu falei alguma coisa eu dei algumas entrevistas me pronunciei sobre esse tema mas eu comecei a imaginar alguma coisa maior está sendo armada para mas a questão de fundos sempre está a questão da valorização imobiliária controle social da pobreza é controle social da pobreza higienização do espaço público infelizmente é isso eu vou encerrar esse bloco por aqui voltamos já já no quarto e último bloco lembrando estamos ao vivo ligue e participe pelo telefone 3877 0078 este programa tem o apoio cultural da editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais o programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo para a gente qualquer tarefa é um grande desafio alô eu quero falar mas para você ajudar é muito mais fácil em outubro tem teletom da ACD ó não adianta dizer que está ocupado que a gente vai continuar chamando alô clica pra gente é fácil a ACD sua ajuda é o que nos move somos uma ONG que há 15 anos usa a tecnologia para transformar vidas romper barreiras e superar desafios alunos viram professores aprendizes viram líderes são os agentes de transformação CDI pessoas como você capazes de transformar um país todo mundo pode mais acesse cdi.org.br e saiba como se tornar um agente de transformação CDI Olá informação é cidadania se você quiser estar informado veja um programa que eu recomendo Direito e Globalização esse merece ser assistido eu recomendo Estamos de volta no programa Direito e Globalização hoje recebendo Estelita Heloísa Estelita que é presidente da comissão de Amigos Curi do IBCCrim professora e advogada e estou dividindo a bancada aqui com o Cristiano Marona mais uma vez que é diretor do IBCCrim e chegou uma pergunta aqui que eu realmente não sei que na minha área já estou avisando não faço área criminal então não sei mas é uma pergunta que eu acho que desrespeita muitas pessoas se vocês puderem ajudar o Alexandre Ambrosa o Alexandre Ambrosa do Jardim São Carlos e ele pergunta o seguinte queria saber como fazer uma denúncia sobre o pancadão que acontece a noite toda na minha rua um excesso de drogas em músicas ensudecedoras Cristiano, você tem ideia? Olha em primeiro lugar pancadão já revela um extremo mau gosto vocês me permitem destilar o meu preconceito musical mas quando a música fica muito alta e atrapalha a vizinhança e especialmente depois enfim a partir do horário de 8, 10 da noite isso pode caracterizar em tese uma contravenção penal então é possível acionar as autoridades buscar o apoio levar essa denúncia enfim a polícia civil a polícia militar e pedir que providências sejam tomadas não tem embora a gente sempre tente também estimular as pessoas a buscar uma conciliação fora da das essa questão do sistema de justiça criminal sempre acarreta problemas se for possível uma conciliação direta você procurar os responsáveis por isso e tentar explicar os problemas pelos quais você passa em função dessa música alta certamente uma solução negociada é sempre a melhor se isso não for possível então buscar a intervenção das autoridades Cristiano como é que está o BCCrim esse ano em termos de programação aproveitando que a Celia está aqui eu sei que ela está conversando sobre seminário eu fiquei interessado nós temos o nosso seminário internacional que acontece de 28 a 31 de agosto no hotel Tivoli Mufarrége em São Paulo já tradicional uma programação muito especial esse ano o BCCrim faz 20 anos então uma data comemorativa nós já temos a confirmação no seminário internacional do professor e ministro da Suprema Corte Eugênio Raul Zaffaroni Silva Sanches um professor espanhol muito conhecido o professor Jorge Figueiredo Dias professor português da Universidade de Coimbra já esteve aqui já esteve aqui também o BCCrim mantém uma relação muito próxima uma parceria já muito antiga com a Universidade de Coimbra temos também o professor Bruce Zagares a Heloísa esteve recentemente nos Estados Unidos estava contando aqui antes do programa começar que vai haver um evento da Associação Internacional de Advogados no Brasil agora em junho o Bruce Zagares provavelmente vai estar presente vamos até tentar trazê-lo aqui ao programa Jorge Figueiredo Dias Eugênio Raul Zaffaroni o Silva Sanches Bruce Zagares temos vários professores nacionais também confirmados professores de altíssimo gabarito como sempre então o nosso Seminário Internacional promete mais uma vez ser um grande sucesso teremos também o nosso já tradicional curso de especialização em Direito Penal Econômico Internacional também em parceria com a Universidade de Coimbra é um curso tem caráter de pós-graduação exatamente uma pós-graduação Lato Senso é um curso que se estende por aproximadamente dois meses com aulas às quintas sextas e sábados também com professores de altíssimo nível tanto brasileiros como portugueses e o IBCCrim ao longo desses 20 anos tem realizado muita coisa aliás a Comissão de Amigos Cury é uma espécie de ponto culminante desse acúmulo de conhecimento que o IBCCrim conseguiu ao longo desses 20 anos porque é por intermédio dessa comissão que o IBCCrim consegue de alguma forma influenciar concretamente a produção judicial consegue por intermédio dos seus colaboradores fazer com que as decisões judiciais sejam de alguma forma influenciadas por esse pensamento científico produzido no IBCCrim nós temos agora também uma atividade muito importante que é do Laboratório de Ciências Criminais que é já também uma atividade muito antiga tradicional uma espécie de iniciação científica para alunos do terceiro ao quinto ano que é também muito procurada nós estamos com aproximadamente 130 pessoas inscritas para um curso que tem vagas para apenas 45 pessoas então isso mostra o interesse que os estudantes desde cedo já revelam por participar do IBCCrim entre outras atividades eu peço a todos que nos assistem que acessem a nossa página www.ibcrim.ar.br lá maiores informações sobre as nossas muitas atividades muito bom tem aqui uma pergunta da Consuelo Santos barrafunda pergunta vocês têm alguma opinião formada sobre o caso Lindenberg houve falhas no juízo segundo ela aqui eu não acompanhei o processo em si mas lastima a cobertura que a mídia fez do caso e praticamente a sensacionalista inviabilizou um julgamento justo não só nesse caso como em vários outros isso é fenômeno conhecido acho até que em alguns casos como esse nem pudesse ter um julgamento por júri porque não tem um jurado que não esteja contaminado no país um jurado pessoa que tiver acesso a TV ela já está contaminada esse caso é a crônica de um desastre desde o começo é verdade a intervenção policial foi lamentável eu nunca vi na história recente não me recordo vocês podem até alguém me corrigir a polícia se deu um refém sim e aquela invasão desastrada passou não sei quantos dias lá dentro e aquela cobertura midiática eu realmente não consigo entender fora o júri também embora eu não seja uma pessoa eu não acompanhei o júri mas também só tenho ainda a condenação que fizeram da advogada lá a menina não estava trabalhando fazendo o trabalho dela sim isso foi deplorável foi deplorável confunde ela com ela com o rapaz que é isso isso aconteceu nos Nardone também aconteceu houve uma grande hostilidade ao Nassif que ele ficou pô de vão é ah os Nardone estou pensando me desculpe eu confundi com Richard Stoffen também foi também houve essa hostilidade exato e de uma forma absolutamente injustificada acho que se respeitasse um pouco mais assim o suspeito ou mesmo o condenado ele não é privado de vários direitos como a honra a imagem raramente eu nunca vi em países europeus filmar a cara de pessoa que está sendo presa eu lembro muito bem nos atentados de 11 de setembro que a polícia alemã foi em Hamburgo porque eles localizaram a pessoa que teria viajado para lá e a mídia foi inteira na casa onde iam deter essa pessoa esse suspeito a polícia colocando pegando uns lençóis e protegendo a saída dessa pessoa de dentro da casa até o carro da polícia para proteger o direito à imagem dela eu só estou aqui hoje vocês estão me fumando porque eu concordo com isso ainda que eu fosse suspeito e estivesse sendo investigada não perdi o direito à imagem então volta a dizer que o brasileiro tem pouco amor aos direitos dele e tem que entender que mesmo o suspeito ou preso continua com todos esses seus direitos da personalidade então se isso fosse um pouco mais observado talvez não desse para a mídia fazer uma campanha tão sensacionalista como alguns veículos fizeram você já assistiu pergunta aos dois um programa mais absurdo que aqueles programas policiais que o repórter vai junto com a polícia invadir favela e barraco onde já se viu um negócio desse pois é a polícia que deveria justamente ser o órgão que protege esses direitos é para voltar a dizer há abuso de poder então vamos ter amor aos nossos direitos não tolerar esse tipo de coisa eu acho que a gente vive uma época também em que o anseio por ser celebridade por aparecer especialmente na televisão passou a ser talvez um dos valores mais importantes nesse caso por exemplo do julgamento do júri o povo ia para a frente do fórum e ficava se manifestando como se isso fosse uma questão relevante para a cidadania como se fosse resolver a vida de alguém no outro processo também e a televisão acaba alimentando isso e os mesmos personagens exatamente esse ciclo perverso esse ciclo dos horrores isso acaba virando uma essas pessoas não vão para a marcha anticorrupção exatamente mostra que o que mobiliza o povo não é a questão essencial mas é o que o sensacionalismo quer dizer no fundo o que eu acho que falta para nós educação educação básica fundamental para que as pessoas possam avaliar aquilo que realmente é importante aquilo pelo qual vale a pena lutar vale a pena ir às ruas nós não somos capazes de lutar pelos nossos direitos essenciais mas nos mobilizamos por questões frívolas não naturalmente que a morte de alguém seja uma coisa frívola mas não é algo para mobilizar tanta gente naturalmente os familiares as pessoas ali próximas da vítima são pessoas que vão sentir a dor da perda agora o que justifica alguém que não tem nada a ver com essa história ir para frente do fórum e ficar dissificado quer dizer um troço não tem sentido nenhum estão me avisando nosso tempo está estourado eu gostaria de ouvir só as considerações finais a consideração finais da doutora Estelita olha eu só queria agradecer a Heloísa por ter estado conosco aqui eu sei que ela é uma pessoa muito ocupada além de advogar ela é professora tem inúmeras outras atividades eu agradeço muito por você ter vindo aqui hoje compartilhar conosco os seus conhecimentos enfim e ter permitido que esse debate acontecesse muito obrigado eu que gostaria de agradecer muito o convite foi um prazer e as nossas atividades como amigos curitão estão no site que o Adriano que o Cristiano falou qualquer proposta também de causas que saibam e que entendam que o IBCCrim deveria participar são muito bem vindas a gente tem recebido essas indicações de várias pessoas colaboradoras do instituto e estamos lá à disposição bom eu vou me despedindo também por aqui agradeço a você Cristiano Marano eu que agradeço estar de volta aqui sempre é um prazer revê-lo dividir a bancada sempre tem umas palpitantes polêmicos agradeço a doutora Luiz Estelita grande advogada professora conhecida de todos nós conhecida e reconhecida de todos nós e que trouxe com opiniões fortes contundentes animou nosso programa nessa noite de hoje e me despeço de vocês aí de casa até a próxima semana nesse mesmo local nesse mesmo horário até logo e aí Obrigado.